A Dado Pensamento Aonde queres ir Voando com vontade Para além de mim Faz além o teu desejo É seguir bem mais Soldando outras esferas Onde existe paz Num bailado Entre astros mil Banhar-se em luz Eterna de outros sonhos Ouvir na alma O som de outras canções E depois retornar Despertar E amanhecer Andante sentimentos Queres mais sentir Liberta-te da terra Da aridez em mim Ao erguer-te por a estrada Caminhada em luz Silenciando a solidão Na tua cruz Adornado de espinho Adornado de espinho Em dor A saga de calvário Redentor Criando de amor O coração Pra depois retornar Despertar E florescer E florescer E florescer E florescer Obrigada.